Oi gente, eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Vocês viram quanta coisa cabe dentro desse estojo? E o mais legal é que fica tudo organizado. Vocês podem usar esse estojo pra guardar as coisas de costura como eu fiz ou pra guardar aquilo que você precisa. Bem legal, né? Vamos aprender a fazer hoje. E não se esqueça, se você está assistindo as minhas aulas, fazendo minhas peças ou usando como fonte de inspiração, me chama pra ver o que você está criando, coloca a hashtag Pituca Vem Ver e me marca na sua publicação com o arroba Pituca Sapeca. Eu vou adorar. Vamos pra aula. A gente vai começar cortando quatro vezes no tecido externo do bolso, 26,5 por 22. Então, eu tenho aqui 26,5 por 22. E seis vezes no tecido do forro do bolso de 11 por 26,5. E a gente vai pegar zíperes, três zíperes um pouco maiores que o 26,5. Aqui, os meus estão com 30. E a gente vai pegar um tecido externo do bolso e um tecido do forro do bolso e prender um zíper nele. Então, a gente vai colocar direito do zíper com direito do tecido externo e direito do forro com direito do tecido. Alinhar aqui. E passar uma costura nesse bolso. Prendendo o zíper de um dos lados. Preso aqui, a gente vai arrumar ele pro outro lado. Vou prender só pra ele não sair do lugar. E a gente vai repetir esse processo com o outro lado do zíper. Então, eu vou pegar... Direito do bolso. Com direito do zíper. E aqui, é importante alinhar os tecidos externos aqui do bolso, pra eles não ficarem tortos. E direito do forro com direito da parte externa. E vou passar, prender esse zíper aqui do outro lado. Prendi aqui desse lado. Então, eu também vou arrumar pra ele não sair do lugar, não entrar na minha frente em outro momento. E agora, eu vou repetir, vou colocar o zíper nesse lado aqui do nosso bolso. Então, eu vou pegar... Direito do tecido. Com direito do zíper. E... Direito do forro do bolso com direito do tecido. E vou repetir o mesmo processo. Passando uma costura aqui. Preso o nosso forro, o segundo forro. Nosso segundo zíper. Agora, eu vou costurar o outro lado do zíper. Então, eu vou pegar mais uma parte externa do bolso. Direito com direito do meu zíper. E... Direito do forro com direito do forro. E prender esse lado agora do zíper. Então, prendemos mais um pedaço do zíper. E agora, a gente vai prender o último zíper aqui nessa outra borda. Então, eu tô fazendo verde, marrom e verde. Então, eu vou direito do zíper com direito do tecido. E direito do forro com direito do zíper. E passar uma costura aqui. Então, a gente já tem os três zíperes. Vamos repetir o processo pra essa última parte aqui. Então, de novo, direito do trabalho do tecido externo. Com direito do zíper. E direito do forro com direito do forro. Vamos prender esse último zíper aqui. Depois que a gente prender esse último zíper... Deixa eu só arrumar ele aqui pra mostrar pra vocês. A gente vai passar tudo pra sentar bem. E fazer um pês-ponto em toda a lateral de zíper. Então, a gente vai fazer um pês-ponto aqui, aqui e aqui nesse. E a gente vai acabar com essa peça grande, com os três zíperes colocados. Parte externa e a parte dos forros. Os pês-pontos estão prontos. Já coloquei os cursores do zíper. E coloquei dois abrindo pra cá e um abrindo pra lá. Pra não ficar tudo junto no mesmo lugar na hora que fechar o nosso estojo. E agora, a gente vai fazer algumas marcações pra fechar esses bolsos. Então, o que que é interessante vocês fazerem? Vira pelo lado, onde tá o forro do bolso. E mede aqui a distância do zíper até a base do forro. Então, eu vou medir aqui o meu. O meu deu 10 centímetros. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa medida e diminuir um centímetro. Então, meu deu 10 centímetros. Eu vou usar nove centímetros. O que que são esses nove centímetros? É a marcação pra gente fazer o fechamento desses bolsos. Porque eu tenho que ter certeza que vai pegar o forro. E não vai ficar muito na beirada aqui. Então, eu meço essa distância e tiro um centímetro. Sabendo essa medida, eu viro pelo lado externo aqui do nosso bolso. E eu vou fazer uma marcação de exatamente nove centímetros, que foi o que eu medi lá do lado do forro. Então, eu venho aqui do zíper, da costura do zíper, meço nove centímetros e faço uma marcação aqui. Vou fazer isso de um lado e do outro lado, ó. Nove centímetros do zíper pra dentro. Vou fazer isso em todos os bolsos. Então, eu vou marcar sempre dos dois lados do zíper. Deixa eu pegar uma régua mais comprida aqui, pra eu poder chegar do outro lado. Com todas marcadas, a gente vai dobrar aqui. E encontrar as linhas que a gente fez. Então, se quiser, pra facilitar, pode colocar um alfinete de um lado. Um alfinete do outro. Aqui. De um lado. Do outro. E a gente vai encaixar essas linhas de um lado e do outro. Então, aqui, eu tenho um encaixe. Ó, do outro lado, eu tô pegando a linha também. E aqui. Eu tenho um outro encaixe. Ó, os meus alfinetes aqui estão em cima da linha. E eu vou fazer isso pra todos os bolsos. Então, eu fiz pro que tem o zíper marrom. Agora, eu vou fazer pros que tem o zíper verde. E a gente vai fazer isso com todos os bolsos, encontrando as linhas que a gente marcou de nove centímetros. Então, faz em um, no segundo e no terceiro. E agora, a gente vai passar uma costura em cima dessa linha, em cada bolso. Fechando o nosso forro. Agora, que a gente já costurou aqui todos os bolsos, nós vamos colocar uma faixa de três centímetros aqui na beirada livre. Só pra dar um charme no nosso estojo. Então, eu vou cortar uma faixa de três centímetros por vinte e sete. Direito com direito. Passar uma costura aqui. E passar ela. Vai ficar desse jeito. E nós vamos guardar isso aqui, porque nós vamos preparar agora a lateral. Então, nós vamos pegar... Uma faixa... Do forro. E uma faixa do tecido externo de dez centímetros por quarenta. As duas iguais. Colocar direito com direito. Bem encaixado. Dobrar ao meio. E aí, nós vamos marcar... A partir da dobra... Onze centímetros. Então, aqui, dez, onze. Onze centímetros. E vamos fazer um corte numa diagonal aqui. Na parte que tá aberta. Não na dobra. Então, da dobra pra parte aberta, a gente marcou onze centímetros. E a gente vai pegar nesse onze centímetros, um ponto. E nesse vértice, outro ponto. E fazer um corte aqui. Nós vamos acabar com esse trapézio. Vamos passar uma costura só na parte de cima do trapézio, não na parte reta. Desvirar e pespontar. Então, a gente vai ter isso aqui. Nós vamos fazer duas laterais. Uma pra cada lado do nosso estojo. Desvirado e pespontado, ó. Aqui ainda tá aberto. Nós vamos marcar... O meio. Passar uma linha aqui no meio. E a partir do meio, a gente vai passar mais duas linhas. Pros lados. A seis centímetros e meio dessa linha central. Vou pegar aqui. Seis e meio. Então, eu tenho seis e meio pra um lado. E... Seis e meio no outro lado. Da linha central. Essas marcações são onde vão encaixar os nossos bolsos aqui. Então, na linha central, eu vou colocar o bolso do meio. Então, eu venho aqui. Encaixo essa linha que eu fiz com o lado externo pra fora e o do forro pra dentro. Encaixo aqui no bolso do meio. E vou passar uma costura, pé de máquina com linha combinando, aqui nessa dobra. Depois que eu fizer isso, eu venho com essa segunda linha, que tá a seis e meio. E encaixo o segundo bolso. E passo uma costura, pé de máquina, aqui. E aí, eu pego a última linha aqui e encaixo o terceiro bolso. Passando uma costura, pé de máquina, aqui. Então, eu vou ter aqui a sanfona do lado externo encaixada nos nossos bolsos. Vou fazer isso pros dois lados. Primeiro pra um e depois pro outro. Pra preparar a frente da nossa bolsa, o lado externo do nosso estojo, nós vamos pegar faixas de seis centímetros e meio por trinta e cinco. riscar quadrados de seis centímetros e meio, traçar uma diagonal nesses quadrados e costurar um pé de máquina pra cada lado dessa diagonal. Pra gente fazer os nossos blocos do triângulo perfeito. Depois de costurar aqui um pé de máquina pra cada lado da diagonal, a gente vai cortar... nas linhas desenhadas, nos riscos de lápis. Então, corta aqui e corta aqui no meio também. E a gente vai ter essa célula aqui. Eu vou passar todas e aí depois eu vou costurar... Deixa eu cortar mais uma aqui. É pra gente fazer cinco quadrados desses, porque nós vamos precisar de dez células dessas. Cinco pra um lado do estojo e cinco pro outro. Então, depois de passar, eu vou costurar... Cinco triângulos desse numa faixa. E cinco em outra. Então, eu vou fazer duas faixas dessas aqui. Vou costurar um do lado do outro e eu decidi que eu vou colocar todos na mesma posição. Vocês podem fazer uma brincadeira aí, se vocês quiserem. Costurei aqui os meus quadrados de cinco e meio. Costurei cinco e fiz duas faixas. E uma delas, eu já coloquei aqui uma borda... De cinco centímetros e meio por, no mínimo, quatro centímetros e meio. Depois aqui, eu costurei maior só pra gente ter uma folga pra refilar depois. E aí, nós vamos pegar pra montar essa parte de fora da nossa bolsa, do nosso estojo... Uma outra faixa externa de 27 por 16. Esse aqui vai ser o fundo. Então, eu vou montar assim, ó. Vou achar o meio dessa faixa, desse retângulo. Encontrar com o meio dessa faixa aqui. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Depois que eu já tiver colocado aqui as minhas bordas nessa faixa. E aí, eu venho com mais uma faixa do tecido externo de cada lado aqui. De 27 por 6 centímetros. Então, esse é o nosso... Essa aqui vai ser a nossa parte externa do estojo. E aí, depois, a gente pode cortar esses excessos aqui. Nós vamos emendar tudo isso, colocar sobre manta e quiltar. Pra deixar a nossa parte externa pronta pra ser encaixada na parte dos bolsos que a gente já preparou. Já temos aqui os dois lados costurados. E agora, a gente vai pegar aquela nossa parte da frente, que já tá sobre manta e quiltada. Essa parte da frente, depois de quiltada, nós vamos refilar para 30 por 27. A gente vai marcar os meios e alinhar a costura do bolso do meio com essa marcação de meio aqui da nossa parte externa. Vai alfinetar tudo. E aí, a gente tem que acertar o resto dessa lateral aqui. Então, alfineta tudo no lugar. E depois, dá uma tombada aqui. Que o meu não tá todo alfinetado ainda. Tem que alfinetar com calma e carinho. Dá uma tombada aqui. Estica essa ponta, essa final dessa lateral, pra um lado e pro outro. E a gente vai passar uma costura de segurança nessa lateral aqui e na outra, depois de arrumar tudo. A gente vai passar nas duas, aqui e aqui, depois que tiver tudo arrumado aqui, pra prender essa lateral aqui e fechar o fundo desses bolsos. Então, pode passar uma costura de segurança aqui e aqui. E se quiser, já pode passar aqui nessa outra lateral também, onde a gente vai aplicar o zíper agora, pra finalizar a nossa bolsa. Costura de segurança. Costura de segurança feita. E agora, a gente vai fazer o acabamento desse lado dos laterais, antes de colocar o zíper. Então, eu vou pegar uma faixa de quatro centímetros, colocar pelo lado de dentro aqui, direito com direito. E vou passar uma costura, pé de máquina agora, por toda a extensão dessa faixa de viés. Então, ela vai ficar assim. Passei a costura, aí eu vou virar pro lado de fora, dobrar uma vez e colocar aqui por cima da abertura. E aí, pra fazer esse acabamento, eu gosto de fazer com pontos invisíveis aqui. Mas, se você quiser, pode fazer a máquina. A gente vai acabar com isso aqui. Esse aqui já tá colocado, costurado e com os pontos invisíveis. Então, a gente vai fazer isso dos dois lados. E aí, vai ficar pronto pra gente colocar o zíper na boca do nosso estojo. Acabamos aqui de fechar as duas laterais. Então, elas já estão com acabamento, com os pontos invisíveis, tudo certinho. E agora, a gente vai colocar o zíper na nossa boca aqui, da necessaire. Então, eu vou pegar um zíper de uns 55, 56 centímetros. Ele tem que sobrar mesmo pros lados. Achar o meio da minha lateral, o meio do zíper e colocar aqui o zíper com o direito pra cima. Então, os dentes aqui estão pra cima. Alinho o meio com o meio. E vou colocar em cima desse zíper uma faixa de viés de 4 centímetros. Direito com direito. Vou fazer uma costura de ponta a ponta, cobrindo todo o zíper, até nessa parte que ele tá pra fora do nosso estojo. Então, eu vou de ponta a ponta. E depois que eu tiver terminado, eu vou virar isso aqui pro outro lado. Fazer o acabamento com pontos invisíveis aqui. Em cima do estojo e em cima de todo o zíper. Já prendi, então, esse lado do zíper. Fiz o acabamento na máquina mesmo. E agora, a gente vai prender do outro lado. Então, eu gosto de primeiro fechar, alinhar meio com meio. Prender esse zíper aqui pra eu ter certeza que ele vai ficar alinhado, que o estojo não vai ficar torto. E aí, vou pegar outra faixa de 4 centímetros e repetir o processo. Colocar aqui direito com direito. E prender todo esse zíper aqui desse lado. Quem achar mais fácil, pode destacar o zíper. E fazer de um lado só. Eu vou fazer com o zíper fechado mesmo. Mas, não tem problema, porque ele tá... Se você abrir, porque aqui ele já tá encaixado, centralizado. E as laterais estão retas aqui, ele não tá torto. Pra fazer o acabamento do zíper, a gente vai pegar um retângulo de 5... De 5 por 8. Dobrar um pé de máquina, um pé de máquina. Um centímetro e um centímetro. E dobrar ele ao meio. Vamos encaixar... Aqui no zíper. E é importante aqui... Que esse zíper não chegue até a dobra. Então, eu não vou colocar ele no meio. Eu vou deixar um espaço, mais ou menos, de um pé de máquina. Um centímetro aqui, entre o meio do acabamento e o zíper. Porque a gente ainda vai passar uma costura aqui. E eu não quero que tenha o zíper no meio do caminho. Então, a gente dobra um em cima do outro. Deixando um espaço sem zíper. Ó. O zíper vem só até aqui. E a minha dobra é aqui. Então, eu dobro ele. E aqui eu vou passar uma costura. Fazer um quadrado. Em volta aqui. Ele vai ficar assim. Fiz um quadrado aqui. E depois que a gente tiver feito o acabamento. Eu vou pegar... Essa lateral aqui. Já com o acabamento. E encaixar aqui no meio da minha base. Em cima do viés. Para prender essa argola. E a gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado. E assim a gente finaliza o nosso estojo. Com três repartições. Tem bolsos internos aqui no meio também. E cabe bastante coisa aqui. E esse foi o nosso estojo triplo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me chamem para ver. Aguardo vocês numa próxima aula. Um beijo. Da Pituca Sapeca. Tchau. 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 Tchau.